Tô ficando por aqui É o bando da raquete É o bando do coração Pois eu falo por aqui É o bando da luizinho É o bando da bariri É o bando da bariri É o bando da bariri Os moleques vão explodir É o bando da bariri É o bando da bariri Quando ele chega e esculacha Os moleques vão ex Os joga o dedo pro alto Os joga a raquete pro alto Bondida bariri Estremece até asfalto Os joga o dedo pro alto Os joga a raquete pro alto Os joga a raquete pro alto É o bando da bariri Estremece até asfalto Se ligar no papo reto Escute o que eu vou dizer Vou tirar minha marola ali Continua essa parada E vai no DG Se ligar rapaziada Tranquilão não tô de bob Representa a bonde de bariri Parceiro Não vai dar mole Tranquilão te dou uma ideia Na moral tu não se mexe Só levanta a mão pro alto Quem é o bando da raquete Cê é da frente e não se mexe Cê é da frente e não se mexe Bariri Bariri É o bando da raquete Cê é da frente e não se mexe Cê é da frente e não se mexe DJ Bruninho Número 1 da botaria Se liga rapaziada Esse é o bando da raquete Para o carro e desce daí É o bando do 5-7 Se ligar no papo reto Que o bagulho aqui é doido Manda o cavalinho de pau Que eu quero ver se tu é piloto Que o bagulho aqui tá sério Eu não quero me explicar É o Bruninho, o mané Mano atropelou o mano Não quero agora nem falar Equipe porradão É o bando do coração Pois eu falo por aqui É o bando da luizinho É o bando da bariri É o bando da bariri É o bando da bariri Vai pro canto, tem neurose Pois o moleque vão explodir É o bando da bariri DJ Bruninho Número 1 da botaria Quando ele chega a esculacha Os moleque vão ex-oxoga o dedo pro alto Pois joga raquete pro alto Bando da bariri Estremece até asfalto Pois joga raquete pro alto Pois joga raquete pro alto Bando da bariri Estremece até asfalto É o Bruninho, o mané Equipe porradão Porradão Tranquilão, não tô de bob Representa a bando da bariri Parceiro, não vai dar mole Tranquilão, te dou uma ideia Na moral, tu não se mexe Só levanta a mão pro alto Quem é o bando da raquete Certa a frente e não se mexe 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 Esse é o bando da raquete Vem, pode vir Tem que vem, tem que vem Tem que vem, pode vir Tem que vem, tem que vem Pode vir Pariri é o teu bolsão Vem, vem, pode vir E aí concorrência? Não tenta não, hein? Então, você tem que vir Certa a frente e não se mexe Obrigado.